E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um vídeo, dessa vez pra trazer algumas dicas pra quem tá começando no... Fala aí rapaziada! Aqui é o Maurício e não tem Gabriel Barbosa pra gravar vídeo pra vocês hoje E eu vou ensinar vocês a fazer um shader cyberpunk neon muito louco pra vocês fazerem placas, alertas, avisos e o que mais vocês tiverem na cabeça aí Então pra começar aqui a ceninha padrão aqui, utilizei o template de URP da Unity, beleza? Só mudei aqui ó, no materiais, o skybox, se vocês quiserem copiar aqui o hexa e a cor do ground E mudei aqui também a cor do Directional Light, beleza? Vamos lá, mudei aqui também dentro de Props, em Workbank, a gente tem... não tá em Workbank não Construction Light Low Spotlight, eu troquei aqui a cor do Spotlight pra esse hexa aqui também pra dar essa cor de fundo Beleza, vamos começar. Ah, vou criar uma pastinha aqui pra gente armazenar nosso shader Pastinha vai se chamar então shader Ah, dentro dela, vou clicar com o montão direito, Create Shader e a gente vai pegar Universal Render Pipeline Light Shader Graph E a gente vai chamar de Neon Cyber Hunt Dá dois cliques nele, pra gente poder editar E aí a gente tem aqui o nosso shaderzinho Vou clicar com o botão direito, Maximize Ah, aqui no cantinho, Graph Inspector, ele tem aqui Surface, ele tá em Opaco Vamos trocar para Transparente Pra ele habilitar aqui o canal de Alpha pra gente, e a gente poder usar aqui a transparência Bora lá começar esse shader Eu vou apertar o espaço e vou escolher aqui um node chamado Sample Texture 2D Beleza? E aqui, esse node ele serve pra gente armazenar uma textura Eu vou criar aqui uma propriedade pra que a gente possa selecionar lá no Inspector depois Qual textura que a gente vai usar E vou chamar aqui de Warning Texture Beleza? Tem esse carinha aqui, ele tava aqui no canto, eu arrastei pra cá A gente consegue mexer nas propriedades dessa textura E aí, vou até transformar aqui Essa referência serve se a gente quiser alterar isso por script depois, beleza? Então é só por boas práticas mesmo Aí aqui no Default, ele tá vazio Por isso que se eu arrastar aqui agora essa propriedade de textura e conectar aqui Ele não aconteceu nada, ele tá em branco Porque ele está vazio Se eu apertar nessa bolinha aqui e buscar a minha textura Eu tenho uma aqui ó, Warning Alert Essa textura Vou mostrar pra vocês como eu fiz Eu só arrastei uma imagem aqui Eu criei essa imagem no Photoshop Ela tem que estar com fundo preto E aí eu só coloquei um texto aqui, Warning, em branco Utilizando uma fonte O nome dessa fonte é Exima Geometric Posso colocar o nome aí na descrição pra vocês Exportei isso daqui É 512 por 512, beleza? Aqui dentro da Unity A única coisa que vocês precisam marcar É aqui no Texture Type E Sprite 2D NY, beleza? Aí é só dar um Apply E aí dentro aqui do nosso Shader Vocês vão conseguir localizar ela Tá? Warning E ela já tá aqui ó Aqui tem o nosso Preview Se eu clicar com o botão direito aqui no Preview Se eu selecionar Quad E ligar aqui agora no Alpha Eu já consigo ver o meu Warning aqui Mas por enquanto não tá acontecendo nada, né? A gente precisa trabalhar no nosso Shader Então uma ideia legal pra utilizar nesse Shader É a gente fazer um Scroll dessa textura Então como se ele estivesse passando assim Emitindo um alerta Warning, Warning, algo do tipo Então pra gente poder fazer isso Eu vou utilizar aqui um Node chamado Tiling and Offset Beleza? A gente vai ligar ele aqui no UI E aqui no nosso Offset Se eu utilizar sempre que eu quero movimento Eu posso utilizar aqui um Node de Time Só que eu não tenho muito controle, né? Do que tá acontecendo Então eu preciso primeiro Utilizar aqui um Multiply Ligar o Time aqui no Multiply E a gente pode criar aqui uma propriedade Vector2 Vector2 Chamado Scroll Direction Algo do tipo E arrastar aqui E ligar aqui no P Beleza? Então por boas práticas Eu vou renomear aqui a referência também Caso eu queira usar isso por script depois Fica mais fácil Se a gente pegar aqui o Sample Texture E ligar por exemplo no Emission Repara que aqui ó Ele já ficou bem mais claro Vamos testar isso lá na Unity Vou salvar aqui o Asset Ficar como direito isso aí Na minha pastinha de Material Vou vir aqui Criar um Material Criar um Material Chamado Alert Aqui na busca do Shader Vou colocar aqui o nome Do Shader que nós criamos Neon Cyberpunk E ele já veio aqui ó Com a textura que a gente tinha definido E um Scroll Direction O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar Um plano Pra ficar mais fácil Aqui dentro do Deixa eu ver Que é um plano aqui dentro Diminuir o tamanho dele Ele pra ponto 3 Acho que já fica legal Subir um pouco aqui Rotacionar aqui Não Rotacionar o eixo X E vamos ver aqui na cena Onde ele tá Vamos puxar ele aqui Um pouco pra frente Beleza Vou chamar esse plano aqui De alerta E vou arrastar meu material Aqui nele E aí ele já tá aqui ó Beleza Só que Se eu der um Play Não acontece nada ainda né Ele tá lá estático Meio sem graça E aí a gente vai trabalhar Pra animar isso aqui E fazer uns efeitos Bem legais Utilizando o canal de emissão Então vamos voltar pro Shader Beleza Só que aqui Nosso emissão tá puro branco Que é a cor da nossa textura né Por que ele é só preto e branco Porque o preto ele esconde Ele vai deixar transparente E o branco ele vai mostrar E o cinza Então que é o meio termo Ele vai ficar meio transparente Então pra gente colocar uma cor nisso A gente puxa aqui o nosso Node E procura por Multiply E agora aqui A gente vai criar um Color Vou chamar de Emission Color Aqui no Mode Vou trocar pra HDR Beleza E agora é só a gente ligar ele aqui ó Agora se eu ligar ele de novo no Emission Como ele tá preto Ele tá bem fraco aqui A cor padrão Mas se eu trocar aqui A cor padrão pra vermelho A gente vai ver que ele já fica vermelho ali ó Vou deixar por padrão branco A gente escolhe depois o Inspector Eu também quero controlar A intensidade desse brilho Porque se eu quiser isso muito forte Ou se eu quiser isso mais fraco O quanto essa luz vai brilhar Então de boa também ó Vou puxar aqui mais um Multiply E vou criar aqui um Float Dependendo da versão da Unity que você tiver Ele vai tá aqui como Vector 1 Beleza Vou chamar de Emission Power Vocês podem trocar aqui o Mode pra Slider Defender também e definir um valor mínimo e um máximo Então vou deixar entre 0 e 5 Com padrão 1 Beleza? Só pra ver como que vai ficar lá Arrasta ele pra cá Liga aqui E agora a gente pode Ligar ele aqui no Emission Se eu vier aqui aumentar agora o padrão Pra 5 Não vai dar pra ver aqui Mas ele vai ficar bem forte lá Na Unity depois Uma coisa só por organização que a gente pode fazer É selecionar tudo aqui Essa parte aqui do Node Do Time Da Textura Do Scroll Clica com o botão direito Group Selection Ou Ctrl G E aí vamos chamar aqui de Tiling Texture Algo do tipo Pra gente poder separar Vamos salvar Vamos voltar lá Ver como ficou Vou dar um play E a gente consegue ver isso No tempo real Então ele tá aqui No cantinho Se eu trocar aqui a cor dele agora Vou colocar um vermelho Vou aumentar aqui a intensidade Pra ele brilhar mais E aqui no Scroll Direction Que a gente criou A gente não tinha testado Se eu puxar um pouco aqui Ele vai começar a se movimentar Mas tem um problema Ele tá se movimentando Mas ele some E não volta Como é que a gente corrige isso Simples A gente volta aqui na textura E aqui no Rapid Mode Que tá Clamp A gente vai trocar pra Repeat Que dá um Apply Agora Se a gente der um Play de novo E aí a gente consegue controlar Controlar a intensidade do brilho A gente consegue controlar a velocidade Desse Scroll A gente consegue alterar aqui a nossa cor Se eu quiser uma cor um pouco mais alaranjada Uma coisa que eu percebi aqui A textura Ela faz tipo uma sombra Fica bem legal Aqui pelo Scroll Direction A gente pode brincar com outras coisas Como por exemplo Se eu deixar aqui no X no 0 Trocar aqui o Y pra 0.5 Eu posso fazer a textura vir De cima pra baixo Posso fazer uma diagonal Também Quanto maior o valor Mais rápido isso também vai acontecer Então a gente consegue controlar A direção e a velocidade Com essa propriedade Então a outra forma legal De usar esse shader Seria por exemplo Com setas Assim pra indicar o caminho Eu fiz uma outra textura Aqui no Photoshop Repare que ela tem Uma certa escala de cinza A primeira Ela é um pouco mais branca A segunda Ela é um pouco mais acinzentada E a terceira Bem mais acinzentada Isso vai dar um efeito Bem legal aqui na Unity Então já importei ela aqui A única coisa que a gente precisa fazer É trocar aqui pra Sprite2D E aqui no Rep Mode pra Repeat Dar um Apply Eu já dupliquei aqui Vou fazer do 0 Vou duplicar aqui o nosso alerta Vou chamar ele de Arrow Vou arrastar aqui a nossa textura Do Arrow E vou arrastar o material Pra dentro do painel Que a gente tinha criado Ficou um pouquinho grande Não tem problema Só a gente diminuir Um pouquinho o tamanho Aqui A gente pode reposicionar Um pouquinho Vocês podem reparar Que ele tá projetando Uma sombra É só eu desabilitar Aqui no Cast Shadow Por em Off Beleza Aí ele vai ficar assim Mais tipo um holograma A gente pode trocar Aqui então a nossa cor Eu acho que pra certa Talvez algo mais Amarelado Opa Tô trocando no errado Um pouco mais amarelado Talvez um pouco menos de intensidade E aí Vou dar um Play aqui pra ver Ele tá parado né Então porque ele tá parado Porque o Scroll Direction Ele tá zerado Vamos pôr aqui um 05 Tem que pôr valor negativo Por exemplo Se eu tiver Ó Ele tá na direção errada O que eu faço pra corrigir isso? Só inverter o valor Beleza? Ó Ah Mas ele acaba aqui do nada O que eu posso fazer Pra melhorar isso? Cara É Uma coisa que eu faço Não sei se é a melhor saída Daí vocês podem deixar no comentário Se tiverem alguma outra ideia Eu repito Né O objeto A Sem mexer na UV É mais fácil repetir aqui O nosso plano Então O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o O Arrow Criei um objeto nulo Vou arrastar ele aqui dentro E aí eu vou simplesmente duplicar Ele tá zerado Ele deve ter um de tamanho Vou puxar pra cá Acho que um Menos um que eu vou assim Aí ó Beleza Se a gente der um play agora Ó Então eu consigo delimitar Repetindo ali O meu material Ele é um shader leve Acho que não pesaria muito na cena Pra criar aqui esse efeito E aí você pode utilizar qualquer textura Utilizando alphas Né Que são alphas É Esse esquema Onde O preto Ele esconde Né A parte transparente E o branco É o que você quer mostrar Outra coisa bem legal Que vocês podem fazer É utilizar a cor aqui No Em vez de branco Pra que essa informação de cor Seja atribuída no canal de emissão Lá dentro do nosso shader E aí só a parte transparente tem que ser preta Beleza Aí dentro da Unity ia ficar assim E aí vocês só precisam deixar também O Emission Color Branco Pra que não afete a cor Do material que vocês estão colocando aqui Beleza Aproveita e já segue lá no Instagram BetTheCatGames Beleza Então esse foi o shader Espero que vocês tenham gostado Deixem aí no comentário Valeu rapaziada É nóis